O que você faz um mestrado? Bem, você faz um mestrado ou porque você quer crescer profissionalmente ou pessoalmente, pessoal, socialmente. Então, esses são as grandes motivadoras. Você precisa entender qual é o teu objetivo. Você quer fazer um mestrado para você adquirir conhecimentos que eles vão gerar resultado para ti e ele vai crescer? Ótimo. Tem várias, uma lista aqui para vocês escolherem qual o objetivo que vocês querem. Então, normalmente eu falo para as pessoas escolherem três desses objetivos. Muitos deles são objetivos profissionais e esses objetivos profissionais vão nortear o teu motivo. Então, uma vez que você escolheu esses objetivos, ou seja, você sabe o que você está buscando, aí até a AMBRA pode te ajudar se a AMBRA é adequada ou não para o seu caso. Então, vamos agora entrar especificamente em mestrado, falando em mestrado no Brasil versus o mestrado do Cape Mountain. Tá bom? Então, qual a diferença em termos de conteúdo no mestrado tradicional? Aqui eu estou falando de um mestrado em uma boa instância de ensino presencial. É que as aulas, o conteúdo, eles são muitas aulas, a maioria é muito seminário. Já na AMBRA nós temos as aulas expositivas previamente gravadas e nós temos encontros ao vivo. Então, semanalmente você encontra com o teu professor, tá? As dúvidas numa sala de aula presencial, dá uma levantada de mão e fala ali com o professor. Na AMBRA você tem encontro ao vivo, você pode levantar a mão, o professor vai te ver aqui pelo computador. Ou você pode fazer dúvidas a qualquer momento, assíncrono, mandando para o professor um áudio, um vídeo ou um texto. Tá bom? Em termos de trabalho, você tem uma entrega única no Brasil. Então, normalmente, numa boa instituição de mestrado, você entrega o trabalho do professor, o professor corrige e te dá uma nota. Já no Cape Method, você faz aquele processo que eu expliquei para vocês várias vezes. Ou seja, eu entrego o trabalho para o professor, o professor faz uma série de comentários, devolve ele para mim, eu vou estudar um pouco mais, vou melhorar e vou entregar de novo para o professor. E segundo 30 anos de pesquisa, esse é o melhor modelo para você se tornar excelente em aula. Em termos de orientação, de dissertação, normalmente depende muito do professor. Então, falando das melhores instituições de ensino do Brasil, poucas delas possuem uma estrutura, um processo organizado de orientação da dissertação. Então, na AMBRA, nós temos uma estrutura, uma definição processual de como é feita a orientação. E nós orientamos o professor a orientar e acompanhamos o processo de orientação, no qual cada mestrando vai ter encontros individuais com o orientador dele. Tá bom? Então, do ponto de vista de formação complementar, as melhores instituições oferecem algo complementar e a AMBRA nós oferecemos workshops presenciais em Orlando e várias mentorias. Então, a gente oferece mentoria de produtividade acadêmica, mentoria de produção de conteúdo para web, para você aumentar a sua autoridade na web, mentoria de produção de artigos, capítulos de livro, várias outras, mentoria de como ser docente, formação de docência no ensino superior, nós também oferecemos de forma estruturada no nosso mestrado. Então, aqui eu estou comparando mais ou menos os dois e agora eu vou contar os números que você vai ter se você decidir para fazer um mestrado na AMBRA. Então, você vai assistir 400 aulas de internet ao longo do seu mestrado, você vai ter 120 encontros ao vivo com professores e aqui são 121 encontros ao vivo que está o professor disponível para 8, 10 estudantes. Não são mil, não é 100, é 10, são 10 pessoas falando com o professor e não mil. Então, 8 artigos acadêmicos, no mínimo, você vai escrever ao longo do mestrado na AMBRA, isso é o mínimo, tá gente? Você vai ter oportunidade aí de produzir de 1 a 3 capítulos de livro. Então, nós temos mestrandos, como por exemplo o Júlio Prazeres, que ele já, acho que já está com 5 capítulos de livro, 2 livros produzidos ao longo do mestrado, né? Então, está publicando um livro agora, também com um aluno de graduação que ele orientou. Então, tem muito aspecto para você crescer. Você vai fazendo pelo menos 10 apresentações ou debates de caso com os seus colegas e, ao final, você conclui produzindo uma dissertação de mestrado. Antes da dissertação, você vai passar por uma banca de qualificação, você vai fazer uma defesa pública da sua dissertação e você vai ter, complementamente, pelo menos 40 conferências via internet, onde a gente traz profissionais de mercado da área e vão conversar ali com os mestrandos. E outros, mais de 100 eventos online ou mega-lectros que vocês vão ter ao longo do mestrado. Então, esses são os números do que você vai ter no nosso mestrado. Então, vamos lá.